Cabide igual e do mesmo modelo não é uma questão de frescura. Olha só esse armário daqui, por exemplo. Tá vendo que todos os cabides são diferentes, ou pelo menos quase todos, né? Eles têm alturas diferentes, têm modelos diferentes, fora que tem cabide virado pra lá, cabide virado pra cá. Na verdade, o que me chama mais atenção aqui são os cabides, e não as roupas, que deveriam ser a estrela principal desse armário. Olha só, isso daqui, ó, do jeito que tá, tá vendo? Esse daqui, eu não consigo ver o que tá aqui dentro, eles têm alturas diferentes, e uma roupa acaba cobrindo a outra, principalmente quando tá bem embolado desse jeito.